Em 2017, a psicóloga Débora Tilly e o administrador Tiago Sorgato tomaram uma decisão que mudou completamente o rumo de suas vidas. Morar longe da família e em uma cidade grande já não fazia mais sentido. O casal deixou a cidade para viver no campo. Com a cabeça cheia de sonhos e propósitos, Débora e Tiago buscaram conhecimento para começar a escrever uma nova história, a Dona Roça. Nós morávamos em Joinville e Joinville é a maior cidade de Santa Catarina. E a gente foi sentindo uma insatisfação com as nossas carreiras profissionais. Achava que podia fazer algo com um pouco mais de propósito e encontrar mais sentido no que a gente estava fazendo. E aí a gente foi pesquisar e procurar o que a gente poderia fazer até que a gente encontrou a produção de alimentos como uma saída viável para a nossa insatisfação. A gente consumia muito de uma feira de orgânicos dessa cidade e lá nós conversávamos com os produtores e nós experimentamos lá o morango mais gostoso que a gente tinha comido até então. A gente nunca tinha visto uma produção daquela forma. E aí enquanto nós lidávamos com a nossa insatisfação e tentávamos entender o que a gente queria da vida, a gente foi experimentando coisas. Quando a gente viu esse morango, a gente pensou que poderia ser ele. Então algo como aquele morango que a gente tinha acesso lá. A gente conversava com o pessoal aqui de Beltrão e realmente o pessoal não tinha acesso a essa fruta tão saborosa, qualidade de fruto, enfim. E um produto sem veneno, porque a gente via isso lá na população, uma busca das pessoas em consumirem melhor, consumirem de forma mais consciente. E com certeza o alimento sem veneno é uma forma importante de consciência alimentar. Então a gente veio em 2017. Lá em Joinville, enquanto nós estávamos nos nossos empregos, a gente juntou dinheiro, a gente somou nossos recursos e veio para cá com um recurso que era limitado para essa experiência. Então a gente vendeu uma casa que a gente tinha, o carro, tudo que a gente podia e veio para cá para experimentar isso. Era um momento de muita decisão na nossa vida. E aí começou a dar certo, o pessoal gostou desse produto. A gente fez vários cursos, então, para ter um bom produto para oferecer, para não errar nessa chegada no mercado. E aí deu super certo e a gente ampliou, a gente conseguiu ampliar. Então em 2019, em 2017 nós chegamos, em 2018 nós ampliamos e a gente estava muito satisfeita. Nós não tínhamos ideia do que era produzir alimento. Nós não tínhamos noção de todas as variáveis que influenciavam nessa produção, nesse resultado. Então a gente queria produzir um alimento sem veneno, mas a gente não entendia por que todas as pessoas estavam produzindo alimento com veneno. E a gente foi estudar e nos primeiros cursos a gente ainda não entendeu essa relação. Por que as pessoas precisavam, os produtores convencionais, que é quem supre a cadeia de alimentação, do mercado de alimentação, por que eles estavam usando veneno? E a gente passou a saber disso com a nossa prática. A prática é muito mais difícil do que na teoria. E aí a gente foi entendendo por que essa prática usual, que é a convencional, ela funciona. Ela funciona porque realmente para a gente levar um morango, por exemplo, que é um alimento tão perecível, para uma cidade a 200, 300 quilômetros de distância daqui, você tem que ter um aporte que é muito mais que o aporte nutricional. Você vai ter que oferecer para esse produto uma condição para que ele supere e suporte o tempo de estrada, o tempo de mercado. E a gente foi definindo também como que a gente venderia esse produto, como que a gente trabalharia com ele pós-colheita, a partir daí. Então a gente tem um produto que dura, mas a gente precisa trabalhar com ele em um prazo curto. Então a gente foi entendendo essa dinâmica do mercado também local, até onde que a gente pode ir para vender esse morango, quanto tempo ele fica na embalagem, como que ele funciona. E aí aqui, estando aqui, como a gente conhece muita gente por nós sermos daqui, o pessoal com certeza retorna para a gente, acha a gente no Instagram, acha a gente no WhatsApp, pelas mídias sociais tem o nosso telefone e o pessoal dá resposta para a gente. Olha, o morango durou isso, o morango não durou, o morango veio assim, veio assado. E a gente consegue ir conduzindo essa produção para um alimento que o pessoal queira consumir. Foi neste lugar, na propriedade dos avós, um lugar cheio de boas lembranças, que o sonho do casal começou a se tornar realidade. O sítio fica na comunidade da Baulândia, no interior de Renascença. Pouco a pouco, com muito esforço e trabalho, tudo foi se transformando. A intenção do casal era cultivar morangos diferenciados, saudáveis, usando o máximo dos recursos naturais, um estilo de produção mais sustentável. À medida que a gente foi estudando e se aprofundando nesses conhecimentos, a gente percebeu que a dificuldade do morango é que o morango é muito desejado por nós e por quem está em volta dele. Então, tem um universo que vive junto com a planta do morango, ali debaixo da estufa. Ali na produção tem um universo de insetos, tem um universo de micro-organismos que também povoam esse ambiente. Quando a gente chegou, esse local aqui era um local que já tinha sido um potreiro de ovelhas. Então, ele tinha essas características daquela prática. E a gente foi transformando porque o morango é muito sensível. Ele é sensível às temperaturas, à ventilação, ele é sensível a várias características. E a gente percebeu que a gente precisava também conduzir o manejo da propriedade de forma específica para conseguir ter uma ambiência melhor na produção do morango. Então, isso significa que a gente precisa colocar mais árvores ao redor. Nós temos muitas lavouras vizinhas. Então, quando o pessoal administra algum veneno forte, a gente sente na folha do morango. O morango é muito sensível. E a gente tem trabalhado, então, com o plantio de árvores ao redor da estufa. A gente também gostaria de produzir com essas árvores mais frutas, para trabalhar com o mesmo mercado. E a gente trabalha com abelhas, que são o nosso segundo caminho. Então, nós temos um apiário, uma parte da propriedade que é um pouco mais afastada, para não ter problemas com os ataques. Nós trabalhamos, então, com o apiário. E aqui dentro da estufa, nós temos abelhas sem ferrão. As abelhas funcionam tanto para a polinização, quanto para a preservação do ambiente. Nenhum alimento se faz sem polinização. Então, a gente trabalha com as abelhas. E as abelhas sem ferrão são tão sensíveis quanto o morango a defensivos químicos. E elas ficam praticamente dentro das estufas. Então, ali a gente não utiliza veneno, porque a gente estaria prejudicando elas. Então, a gente tenta fazer sempre práticas mais orgânicas, práticas com base nos conhecimentos tradicionais, no conhecimento da agricultura orgânica, da agricultura familiar, com caudas, caudas que são muito acessíveis, inclusive, tornam a produção mais barata, porque são caudas, geralmente, com alimento. E aí a gente faz esse cuidado para que a gente não afete essa ambiência. Então, quando a gente fala da ambiência, a gente está falando dos ácaros predadores que moram ali na estufa, que moram nas plantas. As plantas que estão sob as bancadas, que são as plantas banqueiras, a gente tenta conduzir, induzir o crescimento de algumas e tirar outras que são mais atrativas para ácaros predadores, e para diversos outros insetos. Então, a gente vai manejando insetos que possam ser benéficos e sempre atraindo eles para dentro da estufa e tentando tirar aquele, entendendo quais são as preferências desses insetos, tirando os que a gente não gosta, colocando os que a gente gosta mais. As três estufas abrigam 10 mil pés de morango, que chegam a produzir 300 quilos da fruta por semana. A colheita é feita todas as manhãs. A seleção dos morangos é realizada neste espaço. A seleção, a parte pós-colheita, talvez seja a parte mais rigorosa que a gente tem. A gente trabalha com bastante cuidado, porque a vida pós-colheita do morango, ela depende muito disso. Então, a gente precisa estar atento a qualquer indício de fungo que esteja no morango, de algum organismo que não seja benéfico para aquele morango, que possa tornar ele mais perecível. E a gente faz isso aqui neste ambiente, que é um ambiente mais protegido, não faz lá no sol. A gente trabalha bem cedinho para poder correr do sol. Então, quando é 10 horas da manhã, a gente já terminou a colheita, esse morango não fica lá debaixo do sol, no calor. Então, a gente toma muitos cuidados para que esse morango saia daqui bem maduro, porém não estragado. Então, a gente tem um intervalo de tempo bem delimitado ali, entre ele estar maduro, porque ele já sai maduro da planta, a gente não colhe ele verde. Então, é dele sair maduro da planta e conseguir chegar no mercado sem estar passado. Então, esse é o nosso tempo e é um tempo bem curto, mas que a gente está calculando e consegue fazer bem. E depois, esse morango tem uma durabilidade ótima na casa das pessoas, porque ele foi bem selecionado, bem cuidado. Toda a produção atualmente é comercializada em estabelecimentos de Francisco Beltrão, Marmeleiro, Renascença e também em São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina. É fantástico. Eu me sinto realizada, porque todos os dias eu escuto alguém falar do meu morango. Todos os dias alguém me fala sobre isso, sobre como foi inserir esse produto na alimentação. As pessoas me ligam e falam que oferecem esse morango para crianças que estão começando a se alimentar, que estão comendo sólidos. E aí, essas crianças não podem comer qualquer coisa, porque tudo tem muito veneno e acabam recorrendo ao morango e adoram o morango. Então, eu recebo muita foto de bebezinho comendo morango. Isso é fantástico. Além disso, nós temos feito um movimento também na nossa comunidade. Tem quatro mulheres aqui que trabalham, que também sustentam suas famílias. Uma das nossas funcionárias é uma pessoa muito bacana, que trabalha com a gente há três anos. Ela sustenta sozinha a sua casa. Então, a gente vê um crescimento pessoal também das pessoas. A gente vê algo acontecendo ao nosso entorno. Isso é fantástico. A gente tem uma atuação social bem impactante agora. A gente participa diretamente da vida das pessoas, tanto das pessoas que consomem o nosso produto, quanto das pessoas que estão fazendo esse produto e que estão trabalhando num local que é seguro, que não estão manejando veneno, que estão produzindo um alimento do qual elas também se alimentam. Então, é fantástico. Seu João e Dona Zenilde são os grandes incentivadores da produção de morangos dos netos. No início, foram eles quem ajudaram a iniciar as vendas. Eu fazia parte da SR lá, em Beltrão, e as companheiras, todas elas pediam dos morangos, recomendavam os morangos. Vocês ajudaram a iniciar as vendas. Nós que começaram a iniciar as vendas, né? É, nós que começamos a morar. Como que foi o começo? Vocês voltaram para os familiares, para os amigos? É, foi mostrando as fotografias dos morangos e daí todo mundo... Eu sou rotariano já há trinta e poucos anos. É, fundador do Rotary. Francisco, Mareca. Sempre... E aí todo mundo ficou sabendo que tinha branco para vender. Sim. É. Aí logo conquistou uma linha pela... A gente tem bastante amigo, então... Companheiro do Rotary, muita satisfação, eles com boa vontade de querer fazer. E isso, isso se dá ao Tiago, a Débora, o meu filho, o Reginaldo, que sempre morou comigo aqui. Então ele que tem uma visão até da lavoura. Eu já não participo mais disso porque a gente já passou, mas ainda estou dando sentido para eles para poder fazer. O morango é coisa boa. É, é um orgulho para nós, ver eles continuando a nossa jornada. Débora tem muitos sonhos ainda. A intenção é continuar crescendo, ampliando a atuação do empreendimento rural, para que assim, mais pessoas possam apreciar o sabor dos morangos da dona Roça. É, temos muitos sonhos. Nossa, a gente está só no começo, né? Quatro anos é só o começo. Eu tenho muitos sonhos aqui, eu pretendo ampliar o morango, porque o morango é o nosso carro-chefe, é o que sustenta, o que paga as contas, né? Então eu pretendo ampliar os morangos. A gente quer continuar com o apiário, os apiários. Agora esse ano a gente já faz coleta de mel para a venda, para a comercialização. Isso também, todo o recurso que a gente tira, da que a gente aplica aqui de volta. Então a gente faz essa economia circular aqui dentro, né? Que vai funcionando. Então agora a gente tem dez caixas no apiário, logo 15, 20, assim a gente vai crescendo. As abelhas sem ferrão. E aí a gente tem visto também que a gente tem um dos sonhos e o que a gente tem como resultado é a preservação. A gente tem um local que é mais verde, mais gostoso de morar, né? Assim, um local que a gente consegue ter mais recursos, mais frutas, mais alimento, né? Para nós, para quem está à nossa volta, para a nossa família. Muito bom, né?